Você tá preocupado com a inflação na Europa? Então vamos juntos descobrir o impacto nos preços dos produtos do dia a dia. Até porque contra a FAFSA não há argumentos. Solta a vinheta. Então galera, em julho de 2021 a gente fez um vídeo indo no mercado Greens e mostrando os preços dos principais produtos lá no mercado. É, a gente fez uma compra e mostrou o supermercado e mostrou o preço dos principais produtos. Então o que a gente vai fazer hoje pra ter um cálculo real aí de como que impactou a inflação, né? A gente reassistiu esse vídeo inteiro. É, mano, que puta trabalho, velho. Nossa, é. E aí a gente anotou o preço dos principais produtos, os produtos básicos, né? Óleo, enfim, coisas que a gente usa no dia a dia. Atum, carne, peito de frango, tipo, tudo que é do básico. Macarrão, arroz, feijão. E aí a gente vai lá agora de novo, vai voltar no mesmo mercado. Lembrando que hoje é 30 de setembro de 2022. Ou seja, mais de um ano depois e pós tudo que aconteceu lá, que tá acontecendo na Ucrânia, aconteceu no mundo também, o bichinho e tal. E pré-inverno também, né? Acabou de acabar o verão, ainda não chegamos no inverno, que acho que o inverno talvez o impacto seja maior. E aí a gente vai lá e vai comparar os preços na prática. E descobrir na prática. Acabamos de chegar e já de primeira o frango tava R$5,98 e agora ele tá R$7,35. Frango assado, gente, na churrasqueira, né? Barbecue. Esse pão era R$0,99 e ele subiu pra R$1,25. Inclusive eu vou pegar um desse. Ó, gente, o pão maltei subiu de R$0,73 pra R$0,78. Na verdade eu vou botar meu pão branco, vou pegar esse aqui que tá mais barato. Presunto magro diminuiu o preço, na verdade. Ele era R$6,50 e tá R$6,25 agora. Vou pegar também. Queijo cheddar subiu de R$6,45 pra R$7,95. Vamos pegar também um pacotinho. Carne bovina moída, gente, custava R$9,50 o quilo e subiu pra R$9,99. Ó, gente, carne moída de porco, ela custava R$7,56 o quilo e subiu pra R$7,95. Eu vou pegar um pouco de carne moída de gado pra gente checar depois no preço final. E a costela subiu de R$8,50 o quilo pra R$9,95. Vou pegar uma também. Linda, quanto é que tava o Brazilian Ribeye? Contrafilé, R$25 o quilo. É, o Ribeye, cara, o contrafilé é o bife de anche. Então é um filé muito bom pra você fazer churrasco. E agora tá R$28,75, subiu mais de R$3,00. O peito de frango era R$6,95 o quilo e agora tá R$8,30. A asa de frango era R$2,50 e agora tá R$3,70. Salmão era R$18,95 e agora tá R$19,75. Não deu tanta inflação aqui, cara, mas eu já vi em outros lugares bem mais caro o salmão. Agora é a hora da verdade. O produto mais caro daquele vídeo era o mamão que custava R$6,60 o quilo. R$9,11 o quilo do mamão. Queridinha do Brasil, gente, permaneceu o mesmo preço. R$4,29 o quilo. Pipoca, galera, subiu de R$1,85 pra R$2,79. A castanha do Pará foi de R$19 o quilo pra R$26,35. E a castanha de caju. E a castanha de caju foi de R$28,00 pra... Opa, desculpa. R$28,60. Essa aqui aumentou pouco. Gente, graças a Deus a banana permaneceu o mesmo preço, R$1,85 o quilo. O preço da batata subiu de R$0,75 o quilo pra R$0,96 o quilo. A batata doce diminuiu de R$2,85 pra R$2,67. E a roxa, ela custava R$5,20 o quilo e agora ela está R$9,58. Esse tomate do lado de cá aumentou de R$1,75 o quilo pra R$3,79. E esse aqui aumentou de R$1,45 o quilo para R$4,36. Esse avocado era R$1,45 e diminuiu pra R$1,35. Mas o tamanho também diminuiu. A alface, tanto a romana quanto a alface americana, ela custava R$1,25. E agora a romana está R$1,75. E a americana, que é a iceberg, que é aquela que vai se abrindo, né? Custa R$1,54. Quase três anos que passaram em Malta e eu continuo impressionada com o tamanho do pepino nesse lugar. Uma felicidade pra gente. Olha só, o morango, o quilo do morango congelado era R$6,16 e agora está R$3,54 na promoção, né? Mas o preço dele é R$5,54. Sorvete da marca do Greens, quanto que você acha que era, Linda? Não lembro. R$4,95. E agora está R$3,95. É dois litros de sorvete, é um potão. E a gente cometeu uma super gafe no outro vídeo que não vai falar o preço do ovo. Mas agora vamos falar, porque é um item básico, né? Está R$2,69 para R$15,00. R$15,00. É o mais barato que a gente achou. Está bem feio esse aqui, vou trocar. Olha, gente, esse almond milk aqui, sem açúcar da Alpro, ele custava R$2,43 e agora ele está R$2,60. Só que hoje está na promoção por R$1,75. Pão sem glúten, era R$2,94 esse aqui da Char. Agora ele está R$3,18, mas hoje na promoção está R$3,01. Massa pênis sem glúten, ela custava R$1,79, né? Isso. R$1,79. Ela subiu para R$2,35 e hoje está por R$1,99. O Gin Gordon's, ele subiu de R$16,49 para R$16,82. Ó, esse vinho contento, ele estava R$2,90 o preço original e na promoção estava R$2,50. Agora ele está R$3,15 original e R$2,95 na promoção. Ó, gente, esse pack de tisque aqui, ele estava na promoção por R$6,98 e agora ele está na promoção por R$7,12. Ó, gente, a unidade Heineken antes, ela custava R$1,10 na promoção e agora está custando R$1,45 na promoção. O Red Bull custava R$1,23 o preço original e na promoção ele custava R$1,18. E agora ele está custando R$1,25 original e R$1,7 na promoção. Então está mais barato. Um litro da nossa coca custava R$1,10 e agora está por R$1,19. Ó, o leite parmalate desnatado custava R$1,22 original, subiu para R$1,51. Na promoção ele estava R$1,17 e agora está R$1,19. O atum de lata de 160 gramas, ele custava R$1,00 e? Ele custava R$1,49. Sem promoção. E R$0,99 com promoção. É, e agora ele está sem promoção por R$1,65 e na promoção R$1,48. Esse molho de tomate aqui, o preço original dele era R$1,61 e agora está R$1,97. Gente, o azeite subiu bastante o preço, ele custava R$5,97, esse aqui é extra virgem e agora ele está R$8,91. Gente, no ano passado a gente pegou o preço do óleo Tree Leaves, só que ele era de Sunflower, não de soja. Que é o de cima aqui. Que é o de cima. E o preço custava, o preço original R$2,60 e na promoção R$1,98, mas a gente não achou ele agora. Esse de outra marca, ele está de 1 litro, está R$3,99 o preço original, R$2,45 de outra marca. E a marca deles, né, que é essa marca. Só que o grão de soja, só que o óleo de soja, ele está o preço original R$3,80 e na promoção R$2,25. Só sobre o óleo, gente, a gente acabou achando uma opção mais barata aqui, que é dessa marca Leonardo, 1 litro por R$4,95. Então ainda há opções baratas. Ó, gente, o arroz antes, na promoção, ele estava R$1,39 o parabolizado e agora está R$1,98 e o branco, ele estava R$1,29 e agora está R$1,89. O tublerone estava por R$1,43 e agora está R$1,78. Ó, gente, essa barrinha de milk aqui, ela estava R$1,70, né, e agora ela está R$1,20, mas isso é o preço da promoção. O preço original dela está R$1,90, então aumentou R$0,20. O M&M's custava R$0,70 sem promoção e R$0,66 na promoção. E agora o preço dele está R$0,76. O Dubai Gone, que vocês vão usar muito, aqui em Malta, pois tem muitos mosquitos, sem promoção era R$3,59 e com promoção R$2,59. E agora está R$3,92. E agora está R$3,92 e R$2,79. Galera, e cagar está bem mais caro, agora está R$6,23 o pacote da Swan e custava R$4,82, cara, então aumentou bastante o cocôzinho. Sacola de lixo cinza, ela custava R$0,76 e agora está R$0,79 na promoção. E essa aqui, cara, ela custava R$1,19 e agora ela está R$1,09, mas isso é promoção, na verdade o preço dela subiu para R$1,56. Gente, graças a Deus transar está mais barato, ó. Era R$14,14 uma camisinha da Durex na promoção. E agora está R$13,33. É, vem em 12 camisinhas, então continua caro, gente, se você puder trazer do Brasil é melhor. Estruar também continua aceitável. O preço anterior era R$5,45 e na promoção era R$3,95 e agora está R$3,99. Essa Colgate aqui estava R$1,33 e agora ela está R$1,41, é Max Pure o nome dela. Aí pessoal, fizemos a compra do mercado, a gente fez uma compra meio básica com os produtos que a gente tinha os preços lá de 2021. Então compramos morango congelado, compramos costelinha de porco, compramos um chocolate, banana, presunto e queijo, asinha de frango, salmão, carne moída, tomate, pipoca, os dois tipos de arroz, o bagon, molho de tomate, vinho, macarrão sem glúten, batata doce, o granapadano, pão maltês e papel higiênico. E essa compra deu R$61,30. R$39,00, R$61,00 e R$39,00. Rufei nos tambores. Essa é a hora que a gente é feito de otário, porque a gente teve um trabalho da caramba para fazer esse vídeo e essa mesma compra em 2021 teria dado R$56,34. Calculamos tudo, cara, o peso de tudo, recalculamos e tal, teria dado uma diferença de quanto aí? Mais ou menos R$5,00. A diferença de R$5,00 e R$5,00 que deu nessa compra... Dá R$9,00. É, um pouco menos de R$9,00, cara, de inflação sobre esses produtos. Então realmente dá uma super diferença. É, imagina se você em vez de tivesse fazendo uma compra de R$61,00, você tivesse fazendo uma compra de R$600,00, teria dado R$50,00 a mais R$50,00, velho, a diferença. Mano, é uma diferença porrada. Então, gente, a gente espera ter ajudado vocês com esse vídeo, né, para vocês terem um cálculo base de como que está a inflação e saibam que a expectativa... Espera que no ano que vem, quando a gente for refazer esse vídeo, porque eu tirei foto dessa notinha, a gente vai salvar, a gente espera que o preço se mantenha. Tem caído ou se mantido. Ou relto, caiu. Mas na verdade, na verdade, cara, vamos nos preparar para o pior, porque o inverno está aí, né, e tem a crise energética e tudo isso, então... Provavelmente as coisas vão ficar mais caras ainda. Mas é isso aí, gente, se inscreve no canal aí se você gostou desse conteúdo, deixa um like mesmo que você não tenha gostado do aumento dos preços. E compartilha com o seu amigo que está vindo para a Malta e quer saber o preço do mercado e quanto que ele vai gastar por aqui. Ou que está vindo para a Europa também, cara, porque os preços europeus são similares, né, e inflação também. Beleza? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho